O debate continua, eu aqui contando com vocês aí, sou Claudemiro Cacarotti, fique comigo até o final do vídeo, infelizmente nesse vídeo não vou mostrar apenas a beleza da praia fora da temporada, mas como você já começou a ver aí, infelizmente com mais um animal marinho morto Aqui, e além de acidente com pescadores, pode ter acontecido também dela morrer asfixiada por material lixo que vai, que sai da praia e vai para o mar, infelizmente E aí 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 E aí